Então vamos ver aqui ó, com o carro desligado, a bateria tá dando 12.5556 Né, então agora vamos ligar lá e vamos ver quanto que vai dar Aí ó, carregando nada ó, tá vendo? Tinha que dar 14 pelo menos Aí, então acho que esse carro tá com defeito regulador de voltagem, então vou lá trocar né Aí é só distorcer dois parafusos né, vamos tirar aqui Aí esse aqui tem um plugzinho ali né, não sei porque que o outro não tem, mas esse tem Aí, acabei de tirar ó Então eu comprei né, essa peça aqui ó Tá vendo? Essa peça aqui né E vamos colocar, aqui dentro tem um fiozinho aqui ó Esse fiozinho aqui vai nessa ponta aqui ó E esse carvãozinho aqui, a gente só enfia por dentro aqui ó Que dá certinho lá Aí eu coloquei o fiozinho lá ó Agora é só encaixar isso aqui, aqui dentro Aí aqui é só dois parafusos né, um daqui e um daqui Só apertar, segredo nenhum Aí tem que ficar apertado né, agora é só colocar aqui ó Vamos lá vir aqui ó Vamos lá vir agora Acende a luz da bateria Vamos ligar E apagar a luz da bateria Tá vendo aí Agora vamos testar lá com o multímetro E olha ele aí ó E olha ele aí ó Malento Tá torvou Tá vendo aí Ó A cocilação que tá solgada aqui ó Tá vendo? Aí é isso aí ó Tá vendo? Aí consegui arrumar o defeito sozinho Gastei R$35 O defeito era essa peça aqui ó Tá vendo? Trocou a peça Tô novo E olha aqui no painel Tá até marcando peça de certo ó Tá vendo? A luz da bateria apagada Beleza, tá vendo? E olha só como que deve ser Com a chave desligada marca no zero Liga a chave marca no 12 Tá partida Apaga a luz da bateria E marca no 14 É assim que tem que ser Tá vendo? Consegui consertar R$35 sozinho em casa Isso eu nunca tinha feito Primeira vez que eu fiz Mas deu certo